Uma outra observação, a gente vê que com frequência esses anúncios não tem levado em consideração o nome do presidente Lula, mas ontem no material do senador Omar Aziz, houve um bom destaque para o nome do presidente Lula, assim como o vice-presidente Geraldo Alckmin, por óbvio, coloca tudo na conta e na preocupação da agenda do presidente para todas essas ações imediatas. Eu vou repetir mais uma vez por uma questão de responsabilidade, não era dessa maneira que procedia a relação entre os entes no ano passado no governo Bolsonaro, o que eles podiam fazer com a estrutura do governo para piorar tudo eles faziam, é isso. O que não significa dizer que não se deva criticar e cobrar o governo federal, a atual gestão do governo federal, mas há que se ter honestidade e é muito cinismo quando eu vejo aí uns vídeos de um bolsonarista cobrando a Marina Silva por queimada. Meu Deus, é muito cinismo, não dá nem para comentar muito, sem rir, sem achar graça do cinismo dessas pessoas.